Senhor Presidente, deputado André Siciliano, senhores e senhores deputados, discutindo aqui o projeto 2963-2017 de autoria, os deputados André Siciliano e Flávio Serafim. Senhores e senhores deputados, nós saímos agora de uma maratona de cinco horas na Comissão de Educação para discutir exatamente consequências desses atos insanos de fechamento de escolas, turnos e cursos. Nós temos que analisar bem, senhores e senhores deputados. E aí, esse projeto, deputado André Siciliano e Flávio Serafim, resgata a destruição que está sendo implementada por parte do secretário Wagner-Victor. A destruição da educação pública no Rio de Janeiro. Lá, naquela audiência, eu fui o primeiro a falar. E optei por não fazer uma fala contundente. Optei, podendo, com isso, pensando que com isso pudesse abrir margem para o diálogo com o secretário Wagner-Victor. Optei, e quem estava lá é testemunha disso. Optei por não fazer uma fala contundente. No entanto, depois de cinco horas de audiência pública, vimos claramente que o senhor Wagner-Victor está empenhado em destruir a escola pública tal como ela é hoje, tal como ela está organizada. E precisamos analisar, senhores e senhores deputados, as consequências do fechamento de escolas, turnos e cursos. Nós precisamos analisar que a escola pública não pode ser gerenciada com o objetivo de economia, pura e simplesmente. Porque se assim fizermos, nós vamos estar tirando a oportunidade, tirando a oportunidade, tirando a oportunidade daqueles estudantes terem uma educação pública de qualidade. Mas também vamos estar tirando dos professores a dignidade no exercício da sua profissão. Analisando, quando se tira, se termina com o curso, nós estamos colocando professores em excedência. E o que o secretário faz? O que o secretário faz através da sua equipe? Olha, você se habilite em outra disciplina, senão você vai ser transferido dessa escola. E aí, eu cito algumas situações que foram trazidas por esses professores. Que foram trazidas pelos pais dos alunos. a partir do momento que colocam, quando se diminui o número de salas, de cursos, e se entulham estudantes no número de 40, 50 alunos por sala de aula, sem demonstrar para a população que isso causa exatamente uma perda absurda da qualidade da educação pública. Não podemos admitir que salas de aulas com 50 alunos, num calorão danado... Obrigado. Desculpa, doutor Sérgio Fé. Num calorão danado. Que a aprendizagem vai ser o objetivo de uma educação minimamente de qualidade. Eu estou falando minimamente de qualidade. 50 alunos entulhados numa sala de aula, num calorão do Rio de Janeiro e do interior do Estado. Por outro lado, quando pegamos professores, como foi relatado, um professor de Floriano, município de Barra Mansa, e próximo de Resende, que ficou excedente em função da diminuição do número de turmas, é colocado para ele, você tem a alternativa de lecionar em Angra dos Reis. Só que Angra dos Reis, Angra dos Reis, senhoras e senhores deputados, fica a mais de 100 quilômetros de Floriano. Então, numa profissão aviltada por baixos salários, numa profissão que o salário inicial líquido, em torno de 1.200 reais, se coloca mais ainda esse sobrepeso sobre os professores. Entendendo que além do custo da passagem para deslocar de Floriano até Angra dos Reis, vamos ter os gastos com alimentação, e os demais gastos próprios de um deslocamento tão grande. Então, isso chega a dar raiva quando vemos que aquilo que se propôs, que o governador propôs de apoiar a educação, de apoiar a saúde, nesse momento, os seus secretários atuam de maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. E vemos, e aí meu arrependimento, volto à minha fala inicial, de não ter sido mais contundente na minha fala na reunião, na audiência pública. porque no final da audiência, o secretário Wagner-Wichter, com toda a sua arrogância, simplesmente se recusa a voltar atrás numa medida que prejudicou muito a educação pública. Prejudicou muito. E simplesmente, como eu falei, na sua arrogância própria, ele simplesmente se recusa a revogar um ato que prejudicou tanto. Terminando, senhor presidente. Por último, eu gostaria de relatar a fala de uma professora de espanhol que também teve as suas turmas retiradas da grade e teria que ser por estar em excedência transferida para uma outra escola e deram alternativa, senhores deputados, para essa professora você se habilite em inglês e ela fala mas eu nunca dei aula de inglês, simplesmente falaram para ela assim dê o seu jeito, dê o seu jeito. Entendeu, deputado? O que é que isso representa? Como que é tratar da educação? A professora se recusando se recusando a dar uma matéria que ela não estava habilitada e os gestores da educação falam exatamente dê o seu jeito. Para concluir, por favor. Concluindo. Só um minutinho, deputado. Me permita. Tendo em vista essa espécie de assédio, esse absurdo que vem sendo perpetrado na Secretaria de Estado de Educação, eu já ingressei com uma representação no Ministério Público. Porque isto é uma ilegalidade. O secretário de Educação não pode impor a um professor ministrar aulas de matérias em relação às quais ele não tem a licenciatura. Isto é uma ilegalidade encaminhei ao Ministério Público. Parabéns, deputado. Termino aqui minha fala.